Muito bem, essa trinca aqui, Sabotage, Paulo Miklos e Alexandre estão reunidos no filme, que é o Invasor, né, do Beto Brandt. O Beto Brandt que é um maravilhoso diretor, tem acho que três filmes, terceiro longa dele. Estamos juntos lá com Marco Rica, Mariano Chimenez e mais uma galera lá da Pesada. O Alexandre aqui já está fazendo outro, que é do Babenco, né, o Estatão Grandiru, né. Que papel que você está fazendo, Sabotage? Eu sou o Poinha, que é um traficante de droga, que ele usa droga, ele acaba induzindo o Ezequiel, o Caio Brat, a fazer o trampo dele dentro da cadeia e assim vai. Paulo, você, queria que você falasse um pouco do entendimento de vocês dois. Isso é verdade que a primeira vez que você estava interpretando, Sabotage entrou, viu você interpretando e falou Bom, não é assim não, meu amigo, é outra energia. Antes da primeira vez, já. Primeiro que o nosso encontro já foi, assim, empatia instantânea, né. Por causa da música, a gente tem uma linguagem comum. Então, eu já fiquei fã da Sabotage de cara, assim, um dos caras mais criativos, um poeta. Não é porque ele está aqui, não, que eu, na presença do... Não é, não é, absoluto. E aí ele arrasou, assim, né, quer dizer, fez uma consultoria passo a passo, assim, na verdade a gente reescreveu o que seria o texto para deixar uma coisa mais realista, mais coloquial, mas naquele código mesmo, né, da rua, da bandidagem, aquela coisa da segurança interna do grupo ali. Então, isso tem toda uma linguagem, expressões muito características, né. E Sabotage conhece todas elas e sacava das coisas mais incríveis e de várias opções diferentes. A gente tinha um manancial incrível para compor. O problema era depois, porque é o seguinte, ele vem de casa, né, o texto é assim, né, minha fala dele, a minha... Quando eu dava a minha, ele nunca se imaginava que eu ia dizer aquilo, eu não dava para responder. É, foi um trabalho incrível, porque eles mudavam, às vezes, as coisas no dia da filmagem, né, e um trabalho muito criativo que deixou o filme muito vivo, porque trouxe uma coisa, assim, de imediata, assim, de urgência e completamente contemporânea, assim, da linguagem. Que o filme mostra um pouco essa divisão, assim, vamos dizer assim, de uma linguagem da periferia, da linguagem, assim, mais criativa, desse lado mais livre, né, de gírias e colocações e o mundo da burguesia, ali, careta, da máscara, né, e o confronto dessas duas forças, assim, e, enfim... O Paulo também fez um trabalho, assim, por ser, enfim, o primeiro filme dele, o cara foi uma, assim, de uma genialidade... Ah, sim! Na época de colégio, ele era um grande ator, já queria... Mas era na época de colégio... Foi a primeira vez que você filmou também, Sabotagem? Foi a primeira vez. Que tal? É, foi mil graus, né? No lugar da periferia, sempre mil graus. Foi louco. Vamos ver um trecho que estão vocês todos aí, mais um Marco Rica. Vamos lá. Falou, falou. O cara tá desgustando de navio e muito merda. Mas, então, vocês estão achando que isso aqui é um banco? Ah, tô achando que o cara vai sair da quebrada lá. A maior humilhação, pegar dois buzuns e sair daqui sem um qualquer, mano. Mas, hein, cara, isso aqui é uma empresa de contabilidade. Você não pode chegar aí e pegar um dinheiro assim, sem mais nem menos, sem dizer pra quê. É, toda empresa não tem esquema por fora. E o caixador? Mas, hein, cara, isso aqui é um banco pra caralho, isso aqui é um banco. Calma, 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 calma. Eu vou resolver isso de outro jeito. Calma, eu não ia dar uma ideia. Calma. Ah, é cabeçando, hein? O que você vai fazer? Você vai pagar, Chuba? Caramba, Chuba. O quê? Cinco. Cinco contos. O que você aprendeu, eu tô falando assim, do verbo, de coisas que você nunca tinha ouvido? Coisas incríveis, né? Você vai fazer algumas impressões assim? Ah, eu não tenho qualquer um no bolso, né? Eu não vou sair com qualquer um. Então, eu vou desossar essa fita, por exemplo, né? Que é o que a gente tá fazendo aqui agora. E outras mais, né? Mocanão. Mocanão, né? Entra a secretária dele na sala, eu pergunto como é que eu falo que a menina é, né? Que ela, a menina é bonita. Ele tinha umas cinco ou seis opções diferentes, que as outras eu não posso dizer aqui. Uma delas, ela, Mocanão, hein? Bom, vocês dois aqui vão ocupar aqui esse meiozinho aqui? Vamos. Então vamos? Na verdade é que eu vou aprender mais uma aqui com sabotagem, que a gente brincou lá no palco, lá em Brasília, quando a gente foi receber o prêmio da trilha, né, Sabota? Como é que era mesmo? Eu gosto do seguinte. Banda pra mim primeiro. Assim, ó. Mas é o seguinte, aí. Não sei qual que é, só me ver não é. Trinta carapé, do piolho bem descendo. Tá com de férias, porque grec louca. Só de arma pesada, inferno e massa. Me violentando a minha quebrada, basta. Eu registrei, eu vou cobrar. Sangue bom, boa ideia que tem, não vou tirar a ninguém, meditei. Mandando som, com os irmãos da fundão, botar o canão, seus homenzinhos aí, e suarço grandão. Repel som, embora lá no morro, só louco, a união não tem fim. Vai moscar, se vão, bijão. Obava, alguém causar com o fim a bala. Desespero de um canalha, que dervalha, sujou a quebrada. Mais cruel o cara, quando o creste, a mãe perdeu. Sem casa, na bala, mataram o meu Deus. Mas se liga na pinta, não nasce o trato, se estão maquinados no morro. Palavra que pode atirar na sequência, se não faz o trato de socorro. Mas abre o olho, o cara piora. É sempre o mano dos ossos, o inimigo. Tem arca, barca, burde também, tem morte. Sobe perigo, invasou, vacilou. Diz, coisa fácil, virou. É mais ou menos assim. Muito bom, muito obrigado aí. Bom, quero que você venha aqui, viu? Que imenso. Curação, valeu menos, Sérgio. Rap é gratuagem. Miklos, obrigado, viu? Obrigado pela vinda aqui de vocês. Valeu, valeu. Valeu, Miklos, Sabotá. Aplausos 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 quer dizer, eu fiz a trilha sonora, o Eduardo Queiroz, aquele grande trilheiro ali que está no teclado, Andréas Kisser, Charles Gavan, o Mingau está tocando baixo com a gente, a gente tem essa grande cantora aqui que é a Ratna Bali, uma cantora hindu, indiana, não sei como é que fala, e ela, pô, ela deu todo um astral especial assim para a nossa trilha. A gente mistura elementos de música oriental, coisas pesadas de guitarra, graças ao nosso grande Andréas Kisser, temos também clima de suspense, filmes de Hitchcock e do Eduardo Queiroz, eu estou muito feliz com essa trilha. Com certeza, acho que você deve estar muito feliz mesmo, se está saindo bem, o filme é muito bacana, o livro deve estar começando a vender de novo, que vale a pena, a estrela do filme está em casa, então está maravilhoso tudo, né? Cadê o CD? Você mostrou e desapareceu, apareceu uma magia, aqui, não, deixa eu mostrar aqui, olha aqui, bem bacana, eu vou por aqui, tudo bem, você nasceu mesmo na Índia ou não? Sou indiana mesmo. Ah é? De onde? Eu sou de Calcutá. De Calcutá. E você cantava já lá ou veio para cá e começou a cantar? Não, eu me fornei lá. Em que? Música Clássica Indiana. Ah, que bacana, então vamos ouvir. Estou trabalhando um minutinho aqui, um minutinho, aproveitar que a gente está aqui com você. Esse aqui é um daqueles discos que eu andei resgatando, que eu trouxe para você aqui no programa. Eu trouxe um, trouxe um para minha querida Vera Figueiredo, um dos maiores bateristas da nossa geração. Está aqui, o baterista desse disco que é o nosso querido Milton Banana, então tem o puçadinho aqui para a Vera, está aqui pendurado aqui. É, atenção mesmo para o que o Charles faz. O Charles falou, bom, ouvi a LP direto, vi nu, falou, vou mandar ver de novo para que as pessoas conheçam, né? É, porque muitos discos desapareceram nesses anos todos e a moçada que está aqui, principalmente, não conhece todo mundo novinho. Então o cara fica achando que a música brasileira só existe a partir dos 180 ou 85 e não, tem coisas maravilhosas que vieram atrás disso. Então, por aí tem discos incríveis, é só ir na loja e pesquisar, mas esse que está aqui, que são os cobras, é a Bíblia do Samba Jazz, que é uma coisa que já existiu na música brasileira e vale a pena conferir. Muito bom, daqui que eu dou para a velhinha lá, está bem? Bom, então agora, privilégio para a gente aqui, filha sonora, beline, nossa tropa inteira aqui, vamos lá. E aí E aí E aí Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Nena 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal